O baço pâncreas, ele fica no triplo aquecedor médio e ele é responsável por captar a energia pura dos alimentos chamada de energia guti. Se essa energia guti, ela está muito densa, se você alimenta com alimentos muito densos como açúcares, trigo, massa, alimentos que geram muita densidade energética, que tem um valor calórico muito alto, ela vai começar a gerar umidade e vai começar a gerar mucosidade. Essa densificação energética vai promover que o organismo comece a produzir calor em forma de processo inflamatório para tentar diluir essa densidade. Só que ele não consegue, ele vai gerar mais calor. Esse calor gera excesso de energia yanti, acelera a energia yanti e o aceleramento da energia yanti promove o consumo da madeira, promove o consumo da madeira que vai gerar um fator patógeno chamado vento e o vento vai causar as irregularidades energéticas e o calor e a densidade energética interferem em dominância e contradominância, em dominância e contradominância nos rins, lá no elemento água, que promove então o ataque lá no cérebro, que é o elemento água, através da energia ancestral, que ele promove a formação e a nutrição do cérebro. Então essa é a fisiopatogenia da epilepsia, que é, nada mais é do que uma densidade energética gerando calor e essa densidade energética também chamada mucosidade, a mucosidade, calor e o vento interferindo na água, interferindo no cérebro. E aí E aí